Como não se maravilhar com encontros que normalmente a gente não teria oportunidade facilmente? A feira é uma das mais bonitas aqui no canal da Guiana, aqui na região da Guiana. Com certeza, a mais bonita da Guiana é o Brasil. Para lá que estamos vivendo, né? Sim. A gente vai ter que continuar a pé. Não é mais possível avançar mesmo em modo 4x4, porque é apenas um caminho na floresta. Pelo fato de estarmos em meio amazônico, faz com que a cachoeira se encontre incrustada na floresta e de certa maneira um pouco escondida. A gente trabalha todo o tempo com o tempo da floresta. Não é o nosso tempo de acordo com o nosso plano. A gente não vai caminhar, não. Continua a se desenvolver a paixão a partir do momento que eu comecei a me relacionar com os povos que viviam em torno dessas cachoeiras. Tem já esse conhecimento e ele acaba por presenciar e ver situações que um olho não teinado não veria. Olha. Mas isso é tudo para ti? Aham. Olha. Separa aí. Aqui é que tem ouro, né? Parece. Parece um plástico. Não é o interesse material de possuir aquilo que a gente descobriu. Mas a fascinação de poder descobrir, de poder ver, de presenciar. Escutem. Escutem. Não estamos longe. Não estamos longe. Acho que eu vou tentar logo ali. E mostra um pouco o elo que foi pendido entre nós e essa natureza. Não. Não! É isso aí.